Atenção, atenção! É o Big Brother Brasil no ar, voando bonito! E já na segunda noite de confinamento, o mundialmente apreciado esporte do edredone teve sua primeira performance, sob as cobertas, as e us de Rafael e Thalita. Gatinho assanhado. Apesar de não ter assanhado com as outras. Então, eu não sei. É, justamente. Minha filha, eu vou dizer o negócio, mas tu vai pegar? Tu observou? Tu não vai, libera. O cara mais calmo da casa, o cara que fica mais na dele, mais aqui, ó. A menina fica amarrando, não deixa o casalinho aqui, ó. Tem currinho. Ô, Rafael, eu tô aqui, ó. Apenas observando. Eu sou o cara mais tranquilo da casa, fica na minha, quietinho. Bateu um papo, bateu, pá. Eu ainda cheguei a pensar, quando ele falou de paredão, de falar de vocês duas, eu pensei que a gente tinha que votar pra ver. Eu ainda pensei assim, rápido, da gente votar em quem ficava. Eu ainda pensei assim. Você votava em quem? Ela. Eu votava nela pra ela ficar. Eu sei. Eu tenho um ar de muita imponência. Vou falar. Não, mas ela fala mais do que ela. Não, eu tô falando de mim. Em relação ao meu jeito com a... Você acha que você bateria mais de frente? Eu acho que eu teria por você. Ótimo. Teoricamente, a palavra é maravilhosa. E comigo, você acha que você teria por você? Por quê? Comigo, Angélica. Por quê? Então, vou ter uma coisa com você daqui, ó. Eu sei disso. Eu acho incrível que tu não soube, porque ficou todo mundo meio assim. Nossa, boiando. Boiei. Boiei. É porque eu também não queria ficar. Ai, ele tirou roupa, ele tirou roupa. Pra não parecer, né? Eu já tô deslocada. E olha, assim, se fosse uma coisa eu estivesse dormindo, lendo um livro, mas não. Você viu como é colado ali, boxe e pia, né? Eu estava escovando a tente, cara. Então, eu vou e vou de com força. É, agora também muda a minha perspectiva também. Eu tava pensando se vai ficar sério com a Thalita. Uma gente boa. Tá ligado? Ia ser uma parceira legal. A Thalita é? A Thalita é? Assim, pra te falar um negócio, é isso que eu tô pensando. Se for com a Loura lá, vai ser questão só de... Carlin. Mas, questão de... Você parar e tudo, o dia, você tá ali. Arradinho, arradinho. Um nove mesmo. Catalita. As outras mulheres estão tudo dando abertura também. Tudo dando abertura também. Aí tu tá tipo assim, tu tá aqui nem eu. Tá com medo de queimar o cartucho. Tu vai tu dar em cima, dar em cima, pá. Aí ela vai, não, quero não. Eu morava com a minha mãe na casa que a gente tinha. Cara de graça. Não gosto disso. Eu vou... Eu sou criança. Você e o menino aqui ficaram tipo... Tite ali que eu não sou boba, não. Não, eu não sou boba, não. Não, eu não sou boba, não. Não. Eu sou menina criada no meio de guri. Eu sei como é que funciona. Não foi nada sobre você, não. Não tô falando que é sobre mim. Tô falando pro... Pro Rafael. Que talvez eu fiquei chateada à toa. Mas, meu, eu vou ficar... Vou falar a vida de que eu fiquei chateada de verdade. Desde o início. Isso aqui é um fechamento total. Tipo, é amizade pura e verdadeira, tranquila. Daí, eu sei que tu ficou... Não é ciúmes em questão amorosa ou nada. Eu sei que não é. Pode ser assim, pô. Gente, é só ciúmes. Pode ser assim. Não tá sentindo nada. Muito óleo. Essa perninha roliça. Ali, com aquela... Fina preta. Sério. Olha, a gente dormiu abraçada e tal. Mas, eu... Eu... Sabe onde é que eu tô me projetando? Em vocês. Eu acho que eu tô com um problema. Uma pessoa. Não é questão de não querer. Não, não. É uma questão de eu preservar um pouco aí. É muito início, sabe? É muito recente. É uma... É recente. E aí? Tem uma coisa. Tem uma coisa. A Anitta tá com ciúmes de mim com o Rafa. Ela fica chateada comigo. Mas eu vou falar, tem duas situações que é f***. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se a Anitta te pegaria, mas eu acho que ela pegaria o Rafa. Cadê os dois? Tá dormindo. Beijo na boca. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer. Primeiro a gente foge e depois a gente vê. Vai, uuuuh! Vai, uuuuh! 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 Você é minha nova, bonita. Tem muitos caras aí, dúvida pra se envolver com você. Uuuuh! Aproveita. Tá faltando em você. É a essência do ficar. Hoje é o primeiro dia. Tô conhecendo todo mundo agora. Tô conhecendo todo mundo agora. Cara, me identifiquei demais com você. Só que tipo assim, sinceramente, agora eu não te beijaria. Não, não. Não, não. E aí. Tô conhecendo todo mundo.